Realmente nós tivemos aí uma semana que demandou muito trabalho na organização dessa apresentação de hoje, o desfecho dessa apresentação de hoje, encabeçado pela professora Fulvia, a qual também já falei do início, eu agradeço juntamente com os demais professores, porque ela teve a oportunidade de estar organizando todo o colegiado de professores para abraçar essa iniciativa, essa ação da escola, mais uma ação da escola, junto com a coordenação pedagógica e como é o nosso primeiro encontro, acho que foi um momento propício que a gente teve o primeiro contato com a família já em forma de homenagem, que era o recebimento das mães em comemoração do dia da mãe no próximo domingo aqui na escola. Então esse é o primeiro encontro com um grande público aqui na escola Iturucorreia, desde esse retorno pós-continuação? Sim, nós tivemos a oportunidade de conhecer os pais de forma muito rápida, muito superficial, só no primeiro dia de aula em que eles trazem os filhos deles para o espaço escolar, os alunos para as salas de aula, então hoje nós estamos tendo a oportunidade de ter uma convivência ou pelo menos estar conhecendo melhor os pais. E os alunos ficam à flor da pele, até porque tem bastante apresentações na noite de hoje. Com certeza, todo mundo está muito eufórico, todo mundo está muito entusiasmado, eu acho que não é por menos, porque eles passaram a semana toda ensaiando, se preparando, e nada mais justo porque eles estão apresentando para os pais, com certeza, com muito carinho e muita dedicação. Agora a gente percebeu também que está acontecendo sorteios aqui na noite, como que foi organizado esse sorteio? Sim, através da iniciativa também da professora Flu, os demais professores, outros funcionários da escola, foram ao comércio local, atrás de doações, nós recebemos bastante doações, inclusive, que era em nome da escola Iturucorreia, agradecer todo o comércio pelos donativos que nós recebemos, para que a gente pudesse concretizar esse momento. E claro, o dia de hoje é um dia de gratidão por esse momento, e homenagear as mães acho que é fundamental, né professor? Com certeza, eu falo que a gente tem sempre que agradecer, as pessoas que ainda têm a disposição, os seus pais que têm esse privilégio de estar com pai e mãe, apreciam, abraçam, porque a gente sabe que esse é um momento passageiro, e que um dia a gente vai sentir essa falta, e com vista isso, a escola está preparando esse momento de homenagem.